É isso aí galera, estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês o volante com pedaços para Android com suporte para a mesa. E mais novidade, que é luz no painel, mas o painel acende galera, e quando eu piso no freio acende o volante lá galera. Estou dirigindo aqui o Grande Truque Simulator 2, um jogo excelente, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa viagem, então vamos lá galera. Olha o freio de bicho, pega freio com a beleza, é muito realista o jogo, o jogo recém lançado, está com uma qualidade excelente, vamos embora galera. E diz que é no freio, o bicho respeita mesmo. Parabéns aos criadores desse jogo, é bom mesmo. Parabéns aos criadores desse jogo, é isso aí galera, espero que vocês gostem, muitíssimo obrigado, valeu!